Pessoal, vamos falar sobre a questão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que ficou constante, e aqui no Brasil que subiu. Essas notícias foram sugeridas pelo Ivan Gadoso e pelo petista Ancap. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês viram, ontem eu fiz até uma live na hora que o Fed anunciou a taxa de juros nova dele. Na verdade, não sabia, havia uma expectativa que poderia subir por conta da inflação e coisa e tal. Mas no final, não. Ele manteve entre 0 e 0,25 a taxa de juros americana base. Ou seja, manteve basicamente tudo perto de zero e indicou que vai continuar fazendo as ajudas, o quantitative easing, injetando dinheiro na economia. E eu prometi naquela live que eu ia dar para vocês uma visão um pouco mais detalhada um pouco depois. Primeiro porque o cara estava falando, eu achei mais importante acompanhar o que ele estava falando na live do que ficar interrompendo com tradução e coisa e tal e com as minhas observações. E depois porque tinham alguns assuntos, eu deixei isso claro para vocês, é assunto novo para mim, não é nada que eu tenha familiaridade direta. Então alguns assuntos ali eu precisava dar uma estudada para entender exatamente o que ele estava dizendo ali. E eu vou passar para vocês aqui as minhas considerações sobre aquilo ali e o ponto de vista libertário, que é o importante. E depois vamos falar sobre a decisão brasileira. A decisão brasileira também foi no sentido esperado, não teve grandes mudanças em relação ao que se esperava, mas aqui sim teve um aumento de taxa de juros e eu vou explicar porque eu acho que isso é até positivo no final das contas. Mas vamos começar lá, vocês viram lá na live, o presidente do Fed, que é o Jerome Thomas, aquele cara que apareceu lá na live, ele comunicou então uma série de coisas acerca da decisão da taxa de juros. Ele começou explicando que estava buscando o pleno emprego, que é o objetivo máximo deles, a ideia deles é que, segundo ele, o mandato dado a eles pelo congresso é para buscar o pleno emprego, então mantendo a inflação controlada, então é isso que eles estavam visando. Ele disse que, lógico, a situação está complicada por conta da pandemia, mas que está tendo uma retomada agora, ele tem expectativa que as coisas normalizem em alguns meses. E o que ele colocou também, que eu acho que é significativo, é que ele não considera que a pandemia está vencida. Segundo ele, a vacinação não está andando tão rápido quanto esperava-se, e ainda já existem relatos na Europa sobre mais uma onda da doença, a gente já sabe que vai ter terceira onda, é certeza, o pessoal está querendo mesmo. Então, ele entende que a coisa ainda não acabou, ainda não está totalmente liberto passar dessa página, os riscos continuam. Mas, de qualquer forma, isso deve melhorar nos próximos meses, e ele falou que a inflação realmente foi mais alta do que eles esperavam, mas que ele julga que, se você olhar o número da inflação, o que compõe aquele número foram alguns itens que foram particularmente muito afetados e por problemas pontuais de gargalo. Então, ele citou, por exemplo, a questão da madeira para construção. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos usa-se muito madeira para construção, como é que no Brasil, no sul do país, aqui no sudeste a gente usa mais concreto, é muito raro casa de madeira aqui no sudeste, mas lá nos Estados Unidos é muito comum casa de madeira, eles usam muita madeira para construção. E segundo ele, o preço da madeira subiu muito porque era um gargalo na construção da coisa, um gargalo devido à retomada da economia, o pessoal não estava esperando uma retomada tão forte, uma demanda tão forte, e depois se normalizou a tendência a se normalizar. Ele falou também que outro ponto que afetou muita inflação foram os carros usados. Por quê? Porque os carros novos lá nos Estados Unidos, muitas montadoras não estão conseguindo produzir carros por falta de chip. Isso é toda uma outra história, que talvez eu faça ainda um vídeo sobre isso. O que acontece? As montadoras americanas usam aquele esquema de just-in-time, ou seja, de não ter estoque de peças, das peças serem produzidas e automaticamente usadas. Isso é muito bom economicamente, mas você tem um problema, que eventualmente isso, quando falta alguma peça, você tem um problema, você não consegue produzir o seu carro, porque está faltando uma pecinha ali naquela produção. E o que está acontecendo lá é justamente subir o valor do carro usado, porque não se encontra carro novo para comprar. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos também tem essa outra diferença em relação ao Brasil. Aqui no Brasil a gente já tem um mercado de carro usado muito forte, mas lá o mercado de carro usado é bem mais fraco do que aqui. O carro lá é muito mais barato do que aqui. Então é muito mais comum as pessoas comprarem carro zero quilômetro, e carro usado acaba sendo a mesma coisa, mas para quem é pobre mesmo, não tem dinheiro para comprar. De qualquer forma, os valores dos carros usados subiram também, segundo ele, na visão dele, por conta de gargalo nisso daí. E é aquilo que eu falo, na verdade, na prática a gente sabe que não é isso, esse tipo de coisa de gargalo, coisa e tal. De fato, isso tem o poder de subir preço, baixar preço e coisa e tal, mas injetar dinheiro na economia gera inflação. Isso é fato, não tem jeito. No momento que o governo injetou dinheiro na economia, já causou inflação. O efeito disso no aumento de preços pode ser rápido, pode ser demorado, mas ele vem, não tem dúvida. Então, mesmo que esses efeitos pontuais, segundo ele, na visão dele, sejam coisas ainda que não tenham relação direta com a inflação, sejam fenômenos de mercado, mas é fato que ela virá. E, bom, eles esperam que a inflação continue alta nos próximos meses. A visão deles é que só caia para 1,5% no ano que vem, ou seja, eles têm uma meta de 2% de inflação ao ano lá nos Estados Unidos, e eles já meio que desistiram, já falaram que esse ano vai ser mais de 2%, vai estar acima, eles vão deixar a inflação mais alta esse ano, mas ano que vem eles esperam que caia para 1,5% e mais adiante a coisa, se a gente novamente fique num patamar aceitável, eles consigam manter o controle. E, bom, como eles estão falando, o que eles estão visando é o pleno emprego, e por que eles dizem isso? Aquele negócio, eles têm que manter as empresas vivas. Eles sabem que se eles diminuírem, se eles aumentarem a taxa de juros agora, se eles pararem de injetar dinheiro na economia, eles vão matar um monte de empresas, e isso vai causar desemprego na visão deles, mas é muito pior do que isso. Eu vou fazer até um vídeo sobre esse assunto lá no Visão Libertária hoje, explicando esse aspecto do porquê o FED não pode aumentar a taxa de juros. Ele sabe que não pode. Se ele aumentar a taxa de juros, meu amigo, vai para o saco a coisa. Mas é isso que eu vou falar no vídeo lá do Visão Libertária, com mais detalhes, explicando um pouco melhor isso daí. O que interessa para a gente da reunião lá, é que eles falaram que não vão aumentar por hora a taxa de juros, mas se a inflação subir mais um pouco, que pode ser que eles aumentem mais cedo. Eles adiantaram o prazo, eles tinham falado que iam subir só a partir de 2024, já puxaram para 2023, então 2023 já estão falando que vai subir, mas 2023 ainda está dois anos lá na frente. E falaram que se aumentar muito mais, se começar a ficar persistente ou se ficar um valor muito alto, eles podem adiantar ainda mais essa subida de juros. E a minha dica, a minha suspeita é que não, eles não vão fazer isso porque eles não podem fazer isso. Eles vão ficar segurando a taxa de juros independente do quanto tiver de inflação. A recuperação está forte, segundo eles, mas não exige mais ajuda, mas vai continuar com a ajuda que eles estão dando agora. Então ele vai continuar imprimindo dinheiro loucamente, 12 bilhões de dólares todo mês para injetar lá nas empresas, para manter tudo vivo lá nos Estados Unidos. E no finalzinho, ele falou que aumentou 5 pontos de juros em 2 indicadores meios subsidiários. Ele aumentou a taxa de juros para excesso de reserva de 0,1% para 0,15%. Ou seja, o que é essa taxa de reserva? É a taxa de reserva sobre o excesso de reserva. Vamos explicar isso com calma. Lá, tal como aqui, os bancos precisam deixar uma parte dos depósitos em dinheiro mantido como reserva no FED. O que é essa reserva? É um dinheiro líquido para garantir a liquidez do banco, para garantir que o banco não está usando tanto a reserva fracionária que está insolvente. Então ele precisa manter um dinheiro guardado, parado, líquido, junto ao FED, que é a chamada reserva bancária. E essa reserva bancária recebe uma remuneração, que é uma remuneração baixa. Agora, eventualmente, o banco pode deixar mais do que essa reserva. Ele pode deixar um valor maior do que a reserva guardada lá no FED, se for interesse dele. A reserva é o mínimo. Ele tem o mínimo que ele tem que deixar lá para garantir a liquidez dele. Um pouco a mais do que ele quiser. Ele pode deixar mais. Então, a taxa de juros para esse excesso de reserva, ou seja, o que o banco deixar, além do que ele já é obrigado a deixar no Banco Central, ele recebe agora uma remuneração um pouquinho maior, de 0,15%. Isso, provavelmente, é para ajudar os bancos a ter mais retorno nos valores que eles estão tendo em depósito, porque os bancos, hoje em dia, você tem muito poucas oportunidades de ganhar dinheiro com empréstimo, os juros são muito baixos. Então, eles querem manter, forçar ou incentivar os bancos a manter esse valor líquido, em dólar líquido. E isso vai justamente ao contrário do que a gente fala. Nessa situação em que o Banco Central está injetando dinheiro na economia, você ter dinheiro, ter dólar guardado, é ruim. É uma coisa ruim. O dólar está se desvalorizando cada vez que o FED imprime dinheiro. Então, ele está dando esse incentivo para os bancos manterem dólar, provavelmente porque ele está detectando uma aversão ao dólar já aí na economia como um todo. E, além disso, ele subiu de 0 para 0,05% a taxa do overnight. E, pelo que eu entendi, o que é esse overnight dele? Eles vendem títulos, eles compram títulos, não, desculpa, eles vendem títulos para instituições financeiras prometendo comprar no dia seguinte, já com um valor de juros. É, literalmente, um empréstimo overnight. Para quem é da minha idade ou mais velho do que eu, lembra desse negócio de overnight aqui no Brasil, um inferno que era isso. Na época da inflação muito alta aqui no Brasil, havia esse tipo de produto, você deixava o seu dinheiro no overnight, era uma festa, você ganhava dinheiro de um dia para o outro, porque, como a inflação estava comendo o tempo todo, o governo queria pegar empréstimo de um dia para o outro, já valia a pena para o governo pegar empréstimo de um dia para o outro e pegava esse empréstimo no overnight. Eu não acho que, nesse caso aqui, e bom, na época o pessoal ganhava dinheiro, se você deixasse dinheiro na sua conta, você ganhava dinheiro no overnight, porque, na verdade, o banco emprestava esse dinheiro para o governo, de um dia para o outro, e no dia seguinte pegava aquilo. É lógico, o banco ficava com a maior parte do lucro, mas deixava um pedacinho do lucro para você, e se ganhava dinheiro com dinheiro parado na conta. Era realmente, ganhava bem, não ganhava pouco, não. Lembra, o overnight rendia menos do que a inflação, então não valia tanto a pena você deixar o dinheiro ali. Era um negócio meio complicado. Enfim, é lógico, esse overnight aqui do Fed americano não é similar ao brasileiro, não é uma questão do Fed americano estar prestes a falir, como era a questão do governo brasileiro aqui na época, de precisar pegar em dinheiro emprestado toda noite, mas, mais uma vez, é mais um incentivo para as pessoas terem títulos do governo americano, terem dólares, é mais uma forma do governo remunerar quem está mantendo a confiança no dólar, no sistema dele. Ele não pode aumentar a taxa de juros base, como eu expliquei para vocês, se ele fizer isso vai quebrar todo mundo, mas o que ele está fazendo? Ele está dando outros incentivos que dá para remunerar esse pessoal. Então, no final das contas, é isso aí. A minha visão da coisa é que o Banco Central está em um beco sem saída, ele não tem o que fazer, ele tem que manter a taxa de juros baixa e torcer para a inflação não subir muito, o que não vai acontecer, ela fatalmente vai acontecer. Eu vou fazer, de novo, um vídeo sobre isso, mais detalhes lá no Visão Libertária. E só para finalizar aqui, vamos falar do Banco Central Brasileiro. A realidade aqui no Brasil é bem diferente. A nossa taxa de juros pode subir, não é um problema muito sério de quebradeira, porque as empresas aqui no Brasil já estão todas quebradas mesmo, então meio que não faz diferença. A verdade é que aqui ninguém, não tem esse negócio de empréstimo a juros zero, não chegamos nesse nível ainda. Então, o governo não está ajudando tanto as empresas aqui quanto lá nos Estados Unidos, está ajudando as empresas de lá. E o fato é que permite que ele aumente essa taxa base de juros sem grandes problemas. E realmente isso aqui só mostra que a inflação realmente subiu bastante. A inflação está alta, a gente está vendo isso, a gente sabe que ela está alta. E a preocupação toda é, será que isso vai ser suficiente para controlar a inflação? Do jeito que eu estou vendo a coisa, não. Já está Bolsonaro falando que vai ter bolsa da família de 300 reais, que vai aumentar o auxílio emergencial, que vai manter por mais tempo. Meu amigo, inflação é fenômeno monetário. No que imprime dinheiro, não tem jeito. Esse troço vai sim causar inflação. Esse negócio da taxa de juros, de certa forma, o governo sequestra de volta uma parte desse dinheiro que ele imprime. Mas, na prática, eu acho pouco provável que isso seja suficiente para impedir a inflação aqui do Brasil. Vamos ver para onde esses bancos centrais vão. Mas, na minha opinião, meu amigo, eles vão todos para o mesmo lugar. Jogar a moeda, papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político, no lixo. Proteja-se disso. Compre moedas que não dependam de governo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.duasbarras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.